O presidente do INSS disse hoje no programa Brasil em Pauta que o Instituto pretende cobrar de motoristas infratores os valores gastos com o pagamento de pensão, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez de vítimas de acidentes de trânsito. Segundo ele, os prejuízos ao INSS chegam a 8 bilhões de reais por ano referentes a pagamento de benefícios em razão de acidentes. Nós temos que fazer uma separação daquelas situações que são acidentes decorrentes de infrações mais graves e às vezes acidentes que decorrem de uma situação cotidiana e que também podem eventualmente ensejar o pagamento de algum tipo de benefício especialmente um auxílio-doença. Então nós vamos fazer uma triagem até para que a gente tenha certeza de que as pessoas que nós iremos ajuizar, contra quem nós iremos ajuizar as ações efetivamente tenham concorrido com culpa ou dolo em infrações efetivamente graves especialmente embriaguez, alta velocidade, dirigindo na contramão, enfim aquelas situações mais graves que o Código de Trânsito prevê.